Olá, pessoal, ao vivo, vamos juntos! Olha o telefone! Ao vivo! O telefone não para! Alô? Boa noite! Alô? Alô? Pode falar! É a Meire Vilela! Estou saindo no rádio a conversa! Meire Vilela! Ô, Meire Vilela! Ao vivo, hein, Meire Vilela! Não dou conta de você! Que chique! O que você está achando do programa do Gambela? Ô, meu Deus do céu! A mulher ficou brava, você viu, comandante? Eu cheguei água, não sei! Eu vim aqui lá, o que aconteceu naquela hora? Ué, ela ficou brava! Ela ficou nervosa! Não joga água em mim mais não, hein, cuidado, hein! É, nervosa? Quem que é ela? Sei lá! Manda um alô aí, ó, com a Meire Vilela! Estou aqui no espaço, Meire Vilela! Ó! Em pleno domingão! Em pleno domingão ao vivo! É! Trabalhando! Sofia Lorelis Regina já está lá embaixo, na caminha 10 do Dormino! Ó! Paulo Otávio também! Que chique! Eu estou rachando aqui! Ó, Meire! Oi! Parece que o Gansela não está te conhecendo, não! Não! Eu estou indo para os lados aqui! Estou te procurando aqui, ó! Ó, Gansela! Chama ele aí! Chama o Gansela! Eu estou indo para os lados aqui! Olha o que as minhas estão saindo! Dá um salve para a Meire Vilela! Não lembra de mim, não! Eu estou com a boca cheia, Meire Vilela! Você está doido! Eu estou rachando! É o mesmo! Eu estou com a maçã na boca, coitado! Não! Eu preciso de um do WhatsApp vocês! É isso aí! Vai ter que passar só para ela! Qual que é o zap, pô, Gansela? É, peraí! Ih, o Gansela! Anda, Gansela! Ele vai olhar na agenda aqui ainda, coitado! Nosso Deus! O crédito vai acabar, Gansela! Ó, Meire! Oi! Ele ganhou duas maçãs aqui do nosso amigo, vizinho, querido Wallace! Está ouvindo aqui, está pedindo as músicas top! E aí ele colocou as duas maçãs na boca, pensa bem! E queria conversar com você, e eu falei, não, assim, não, quer dizer, arranca as maçãs na boca! Com as maçãs não, né? Não, eu queria conversar com as duas maçãs na boca! Ah! O Alisson que deu para o doutor Alisson? É, o doutor Alisson, o Alisson vizinho mandou um abração para o doutor Alisson! Ah, tá! Isso! Ô, ô! Ô, Meire! Ô! Meire Vilela, por favor! Meire Vilela! Atenção! Ô, Meire Vilela! Oi! Ó o zap dela, quer que você marca aí! Nove... Não, eu quero dar rádio! Ah, eu dar rádio, Gansela! Dar rádio, é! Passa o dar rádio! Nove, nove... Meia, três... Uhum! Cinco, cinco... Sete! Oito, nove! Oito, nove! Oito, nove! Pode passar áudio ao vivo, viu? Olha! Eu amo passar áudio ao vivo! Ô, Meire Vilela! Aqui, ó! Tá passando mensagem aqui, ó! Leandro e Jaqueline, tá falando aqui ao vivo no Facebook, ó! Ei, Gansela! Só comendo, hein? Cacacacacá! Comendo maçã! Tô! Com certeza! Só comendo! Ô, Gansela! Enquanto Gansela subir, ele levar água na cara ainda! Oi! Aqui, eu faço maçã do amor! O que eu fizer e estiver comendo, eu vou... Tipo, dar uma! Aí, Gansela, que beleza! Aí, ó! Ganhou maçã! Êêêêê! Então ia pros lá! Tô te procurando aqui, Gansela! Vou ter que fazer ele com ele... com ele igual, foi com a sogra. Amarrá-la na árvore, hein! Aí, o Gato! E o Gato, do Gato? A sogra tá lá! A sogra tá lá tranquilinha, coitado... Ela tá lá esperando minha chegada. Eu levou o Gansela pra conhecer! A maçã do amor... Leva o Gansela, deixei numa semana lá... Eu deixei lá de férias, coitado... Ó, Meire, ele tá perguntando aqui, o que que é uma maçã do amor? Você não sabe, não, ele nunca comeu uma maçã do amor. Você nunca comeu uma maçãzinha do amor da Meire Vilela? Não, nunca comi, não. Ó, meu Deus, até o doutorado, o prefeito já comeu. Lá da escola, do Jardim Américo, vou mandar no WhatsApp pra vocês aí. Manda a foto aí pra nós ver, manda a foto aí. Pode deixar. Ele nunca comeu uma maçã do amor que ele tá falando aqui. Coitado. Ele já comeu só maçã sem amor. Ultimamente, eu também tô preferindo isso. Você tá desse jeito, sabe quem tá te ouvindo agora, nesse momento, Meire Vilela? O Lucas Marques. Ê, Lucas Marques, hoje eu passei, passou perto de mim de carro, sabe? E ele te cumprimentou? Nada, ele tava fazendo WhatsApp, dando uma risada sem vergonha. Que isso, gente? Ele tava num palho preto. Ah, tá vendo? Barbudo. Barbudão? É. Que isso, gente? E não te cumprimentou, não falou nada? Não, ontem é cumprimentou. Sim. Eu vi ele entregando gás, água, aí cumprimentou, eu mexi com ele e cumprimentou. Olha, ele tá entregando gás ontem? Eu acho que ele tava, eu tava conversando com o Tequim, e ele mexi, ô, colega. Ô, colega. Ô, o Gansela falou que tem a música do gás. Ô, o gás. Ele tem a musiquinha aqui, vai colocar no celular agora, quer ver? Coloca aí, Gansela. Vamos ver. Aí que o Gansela arruma. Peraí, você lembra, o maçã não conhece, não, o maçã não namora. Olha o toquinho do gás. Comandante. Oi? É aquela mulher que foi lá. Ô, gás. Aqui, tá perguntando quem que é você ainda, aqui, ó. Meu Deus do céu. Gansela, eu te molho aí hoje com a mangueira. Hoje já tá com a mangueira na mão, que mandou água, lembra? Ah, sei, ah, sei quem que é ela, hein. Nova geladeira com suco, um freezer embaixo. Ih, tá pondo até propaganda de geladeira, não. Ah, não. Aqui, ó, deixa o povo aí. Manda uma mousse chonada aí, que eu vou mandar a foto da maçã do amor. Vai mandar aí pra nós. Isso aí. Aí, o que que ela achou? Ô, gás, ó. Ô, gás. Ô, gás. Ô, Mary Villela. Oi. Ela tá perguntando se você é aquela moça que foi lá na Bombonera e Ponto Doce, que tá conversando, comentando. Tá comentando aqui. É, ela mesmo. Ela mesmo. Ela linda, bonita e charmosa. Pode ser charmosa, né? Vulvo Meire Villela. Meire Villela. No espaço Meire Villela. Meire Villela, tá vendo? Ateliê. O ateliê da Meire Villela. Aí, ó, Lucas Marcos. É, comandante. Falou, manda um abraço aí pra todo mundo que tá envolvendo aqui. E a música bonita? E vamos alegrar. Vamos alegrar. E a música bonita? Pode escolher, Meire. Fica à vontade. Eu posso escolher? Pode escolher uma música bonita ao vivo pra não tocar agora. Sério? Agora, ao vivo. Agora, 10h22, tá olhando pros lados. Então, eu quero ir perfeitinha. Perfeitinha. Vai mandar pra quem? Ah, eu quero mandar pra minha filha. Jota, Thamiris, Laiane, lá na Zafoiaque. Quero mandar pra todas as meninas do Luz, 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 Minagel. Ó, se vem, mas é assim que vem. Ó, Meire. Oi. Ó que a canzinha tá me aprontando aqui. Tá perguntando essa perfeitinha. Quem canta ela? É o Alvin. Alvin e o Zizquilo. Alvin e o Zizquilo. Ela é uma princesa. Ela é uma princesa. Aí, ó. É pra mim. Eu sou essa princesa. Eu me amo. Você é uma princesinha. Falou. Falou, obrigado. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Obrigado. É a Meire Vilela ao vivo participando conosco. Tá vendo, ô, Ganzela? Aqui é ao vivo. E a hora certa, Ganzela? Quem canta perfeitinha é o Enzo Rabelo? Ó o telefone. Vai lá, Ganzela. Atende a ligação, Ganzela. Alô. Comandante. Ei, comandante. É um amigo dele. Locutor Ganzela. Que tá falando. Opa. Boa noite pra vocês aí. Amizade. Amigos. Quem está falando, meu amigo? É o Vanderlei aqui do Cruzeirense. Aqui dos Arnaldo. Ele é o Estrela. Ô, Vanderlei. Tudo bem? Opa. Tudo bom, comandante? Ô, Cruzeiro. Que empate é esse? Ô, mas que empate, hein? Você viu? Tava perdendo o jogo e conseguiu ainda empatar o jogo. Tá bom, Cruzeiro, hein? Tá bom. Tá melhorando, hein? Lá vai com tudo, hein? Agora no próximo ele já ganha. Que beleza. O campeão meu vai ser o Flamengo, né? É o Flamengo, não é, ô, Vanderlei? Ó, não tem. Se eu só se não rebaixar, ainda tá bom. Mas o campeão já é o Flamengo. Já é o Flamengo. Falou a verdade. Já pode entregar a taça. Opa, com certeza. E como é que tá o Barra Arnaldo aí, ô, Vanderlei? Opa, tudo bom. As casas aqui tá tudo no chão. Tá tudo no chão aí, Ganzela. Notícia de primeira mão. As casas tá tudo no chão, Ganzela. Ah, como é que tá o Barra Arnaldo? Oi? É, tem um rapaz que vai trocar a gaita aí dia de terça-feira mesmo, o João da Gaita? João da Gaita, é isso mesmo. Isso, ó. Manda uma música lá no Barra Vieira. Lá no Barra Vieira. Que beleza. Abraçando pra ele. Isso, todo morador de lá. Tá tudo te ouvindo agora. Tudo ouvindo, ó. Tá vendo? Barra Vieira, o Vanderlei. Aí. Tudo a turma. O Tão da Gaita. Isso. O Tieto, lá da Vitrocanta, que a turma lá... Ok, abraço. ...deixar as casas bonitas, né? Ó o papagaio, rapadura. Tá aqui também. Opa, beleza. Aqui, você toca uma entronóis do Eduardo Costa. Uma peixonada aí pra nós. Peixonada do Eduardo Costa. Beleza, manda pra Michelle e toda a família. Não é isso, Vanderlei? Exatamente. E o Cruzeiro, campeão. Opa, tá mandando. É, que o nome tem a cara feia, meus irmãos. O coração é bom. O coração é bom. Toda pessoa na cara feia é do coração bom. Quem vê que a minha sogra fica com a cara feia, eu falo, mas ela é do coração bom. Isso, exatamente. Não é isso? Ó o abraço, um abraço aí, então. Opa, obrigado, Vanderlei. Falou, até mais. Opa, na sequência, essa música, até mais. Falou, tchau. Tchau, ao vivo, tá vendo? A Meire Vilela também participando conosco. Mas que audiência, hein, Ganzela? Tá de parabéns, hein? Olha lá a Meire Vilela mandando a maçã do amor. Obrigado, hein, Meire. Aí mostra pro Ganzela. Olha lá o que é a maçã do amor, ó. Vou te apresentar aqui o que é a maçã do amor ao vivo. Tá vendo? Aquilo é a maçã do amor, olha lá. Aqui, ó. Olha lá a maçã do amor. Você já comeu maçã do amor, Ganzela? Você não tá lembrado o que é maçã do amor, né? Você não comeu banana do amor, não, Ganzela? Ah, Ganzela. Conta pra mim, Ganzela. Me conte e não esconda nada, Ganzela. Jamais. Oi, comandante. Aqui é a Cacá Penélope. Salamandra, também tô ao vivo no seu programa. Oi. É o quê? Meire Vilela. É isso? Vamos mandar um abraço pra turma que tá aqui no Facebook. As músicas, vamos atender o pedido, sim. A Jennifer Silva. Jennifer, que abraço. Alô, Jennifer. Aqui é um abraço. O Leandro e Jaqueline estão falando assim, ó. Segue o líder. Parabéns pelo programa, o José dos Reis Moraes. Aí, Leandro Nunes acompanhando. Também, esse Ganzela só comendo maçã. Que chique, hein? José dos Reis. Alô, abração. Também Leandro e Jaqueline. Adalto Salvador. Rony Valdo. Opa, boa noite. Vamos atender o pedido musical da turma, Ganzela? Vamos agora. Daqui a pouquinho tem de frente com o Ganzela, né, isso, Ganzela? Tem. O que aconteceu com o Currículo, Yan? Uai, nem eu não esqueci de saber o que aconteceu com o Currículo. O que aconteceu com o Currículo, Yan? Ele é um babaca. Então, golaidão. Enzo Rabelo. O nome da menina aí, ó. Quem sabe o menino vai virar um cantor também. Ela, 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 ela escoridinha. Sabe que é a música? Ela é toda... Perfeitinha. Perfeitinha. Lá pra Meire Villela. E depois tem Eduardo Costa. Linda música. Pronto. Falei. Eduardo Costa. Daqui a pouquinho também. Na sequência, não é isso? E depois ela atendeu o Alisson, não é isso? Com certeza. E o programa vai moendo. Então, primeiro, perfeitinha. Ela é toda, toda perfeitinha. Eu amo essa música. Linda a música. Alô, pessoal. Vamos finalizar a live aqui. Vamos para a próxima live, não é isso? Gantela vai cantar a música. Vai lá, Gantela. Atende o outro telefone. Dois telefones ao mesmo tempo, Gantela. Esse que é o telefone de atender. Aí, ó. Fala assim, alô, linda. Alô, que fala? Eu te amo, minha linda. Fala assim. Oi, Gantela. Aqui é a Penélope, te atendendo o telefone. Tudo bem, Gantela? Ela é toda, toda. Coloca, tudo bem? Alô, meia. Aí, pessoal. Vamos finalizar essa live para a próxima live, ok? Boa noite. Tamo juntos. Alô, Leandro e Jaqueline. Alô, Eliana Nunes. Obrigado por estar curtindo, comentando e compartilhando. Olha o telefone aí. O Gantela atendendo. Dois telefones. O Gantela orfei mágico. Duas maçãs na boca e dois telefones ao ouvido, hein, Gantela. Tá chique, hein? Tchau.